Leva no teu bombar, me leva Leva que quero ver meu Pai Caminho borda da fé, caminho das águas Me leva que quero ver meu Pai A barca segue seu rumo lenta Como quem já não quer mais chegar Como quem se acostumou no canto das águas Como quem já não quer mais voltar Nos olhos da morena bonita Aguenta que tô chegando já Na roda canta como ouvir asabumba Me leva que quero ver meu Pai A barca segue seu rumo lenta Desde os dois anos de idade apresentava alterações comportamentais que atrapalhavam a interação social e o aprendizado. Com os anos, fiquei impulsivo, questionador, não sendo capaz de aceitar regras e combinados. Os laudos indicaram DEPAC, Distúrbio do Processamento Aditivo Central, em grau severo. Ao mesmo tempo, foi detectado o Transtorno do Espectro Autista e TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Diante dessa perspectiva, meus pais decidiram envolver-me mais ativamente nas práticas messiânicas. Recebia, em média, cinco horas de jorei por dia no lar e na unidade religiosa. Agradeço a Deus, a Meixo Sama, aos meus familiares, aos ministros e aos professores de Ikebana e de música, que me auxiliaram muito nesse processo. Muito obrigado! Meixo Sama realmente mudou minha vida e a de minha família. Saí de uma casa de papelão e zinco, de relacionamentos fracassados e de uma família desajustada para um lar verdadeiramente paradisíaco. Além do mais, a luz divina gerada por meio do servir purificou meu espírito e permitiu que eu encontrasse a felicidade, a gratidão e o compromisso para com o bem-estar do próximo. Quero continuar servindo a concretização do paraíso terrestre por meio da flor e das dedicações, contribuindo para a salvação do maior número de pessoas. Muito obrigado! No culto de agosto, ouvimos o ensinamento Subjetivismo e Objetivismo, no qual o Meixo Sama descreve o seguinte, Ninguém nasce perfeito. Se o ser humano deseja verdadeiramente se aperfeiçoar, deve criar um segundo eu, isso! O que se pode chamar de um segundo nascimento, pois é! Será que o segundo eu está sendo capaz de ajudar o primeiro eu a acertar os passos com o Meixo Sama? O Meixo Sama deixa bem claro que o aperfeiçoamento do ser humano não é opcional, é imprescindível. Eu sei que não é o caso dos senhores, mas muitas vezes, presos ao nosso subjetivismo, ao nosso egoísmo, relegamos Deus, relegamos Deus a segundo, a terceiro, a último lugar. No entanto, precisamos ter bem claro na nossa mente, no nosso sentimento, que quando colocamos Deus, a obra divina, em primeiro lugar, colocamos ordem na nossa vida. Segundo o Meixo Sama, Deus é um grande artista, que está pintando um quadro chamado O Mundo. Se pensarmos bem, ao mesmo tempo que servimos como instrumentos de Deus para pintar esse quadro, na composição dessa maravilhosa pintura, nós também fazemos parte dela. Somos pontinhos, pessoas importantes, peças importantes, que vão dando forma a essa obra maravilhosa. Não podemos ficar simplesmente esperando o mundo ideal chegar. É imprescindível tomar a atitude de construir, de concretizar este mundo paradisíaco, e nos qualificar para nos tornarmos seus habitantes. Meixo Sama afirma que o paraíso terrestre é o mundo do belo. Sendo o belo tão importante, qual é a prática ao alcance de todos, que Meixo Sama esclarece no ensinamento, movimento de formação do paraíso? Se trata de uma prática que toque nosso sentimento pela beleza. Todas as pessoas conseguem fazer. mais próxima de nós e que não sofra limitações pelo fator tempo. Plantando uma flor e oferecendo-a a alguém, eu estaria dedicando na construção do paraíso terrestre. O paraíso tão perto e a gente olhando tão longe. A flor que vem me lembra, a flor que é quase igual, A flor que muito pensa, a flor que fecha o sol, parece a mesma flor, só muda o coração, quando se unem são, a flor que inspirou a canção. Bela flor pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Bela flor pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. E agora, não será? Obrigado.